Ô cara, porra, tu vem me pedir ajuda sempre que tu tá na merda, mas quando tá numa boa, puf, desaparece, não atende o telefone, só pensa em você, agora que a merda estourou na delegacia e você me procura, cheio de palavra bonita, todo amiguinho, por quê? Me considera teu amigo? Porra nenhuma, você precisa de mim, precisa do nordestino aqui, ou melhor, do paraibinha, do carne seca, vai se ferrar, deve ser difícil pra você, né? Todo playboyzinho, passando com uma gostosinha da escola, filha de sei lá quem, cumprimentar o amigão aqui, sentado no meio fio, mal vestido, todo ferrado, aí você passa, passa direto, como se nem me conhecesse, aquele ali, ó, é um pobre coitado, é um fudido, e não faz essa cara de, ó meu Deus, o que que ele tá falando? Eu vou te contar uma coisa que eu descobri, a rua é sinistra, a rua é barra pesada, a rua é suja, mas tem uma coisa que não tem em lugar nenhum, aqui eu não preciso fingir nada pra ninguém, a gente finge só pra polícia, o resto que se dane, eu sou o que eu sou, agora some da minha frente, vaza! E aí E aí E aí Obrigado.